E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque mano, eu estou de boa Família, primeiramente, já se inscreve no meu canal, deixa aquele like e comenta músicas pra me trazer reação Se você é MC de rap, tem uma banca, tem uma gravadora, tem uma mob, tem um coletivo Quer ter uma reação sua aqui no meu canal? Me chama aqui no Instagram que tá aparecendo na tela Que a gente vai desenrolar a melhor forma Hoje vamos estar reagindo aí a um som do AK Arrasta, sai alguns dias, se chama Acima das Nuvens Estou muito ansioso pra ouvir esse som do AK Arrasta, então roda a vinheta Fia, tá de lei, então aperte o play AK Arrasta, shot by Bezekalo Clipe Eu tenho um vazio que só você preenche Achei que ia ficar bem longe, mas tu faz falta Tão real e só você me entende realmente Sem você minha vida é preto e branco, tão sem graça Eu tô acima das nuvens, é tão solitário aqui Já cansei de ver seus luzes, eu preciso te sentir Aqui é tão linda a vista, mas eu quero é ver você Vem me fazer uma visita, tu não vai querer descer nunca mais Quando eu beijo tua boca me sinto no céu É bem difícil eu me apegar, mas tu me enlouqueceu Esse cabelo comprido e olhos cor de mel Se quiser o shopping pra você, baby, eu te doer seu Onde eu tô agora? Promessa é dívida em AK Arrasta, eu só quero conseguir levar uma vez pra cama Só que prazer de verdade só tu me proporciona Não importa quem me quer porque eu só quero tua boca No fim eu só penso em você girl Do que vale coisas caras e você lá longe Eu não tô cansado de festas e ruas Mas você do meu lado é tudo que eu queria hoje Eu tô acima das nuvens, é tão solitário aqui Já cansei de ver seus luzes, eu preciso te sentir Aqui é tão linda a vista, mas eu quero é ver você Vem me fazer uma visita, tu não vai querer descer nunca mais Quando eu beijo tua boca é zero gravidade Nosso destino segue fora de órbita O quarto escuro é o universo E teu corpo é quente como o sol Me sinto acima das nuvens Quando tô com você Me sinto acima das nuvens Quando tô com você Eu tô acima das nuvens É tão solitário aqui Já cansei de ver seus luzes, eu preciso te sentir Aqui é tão linda a vista, mas eu quero é ver você Vem me fazer uma visita, tu não vai querer descer nunca mais Toque Rapaziada, estamos de volta E esse aí foi o sol, mano Ele mandou um verso assim lá com a rasta Se você pedir o shopping todo, eu te dou Falei no vídeo, promete a dívida, hein, caca Se a mina pedir o shopping, você vai ter que comprar todas as lojas É isso aí, mano Como diz o meu brother Skinny, love song de gangster, mano O beatzão de trap pegando muito brabo, tá ligado? Teve uma hora que ficou ali, ó Bateu, mano, a nave legal, tá ligado? Filmagem do BZK, efeitos do DNXXG Se alguém souber pronunciar esse nome, comenta aqui O mano é brabo, ele também fez o efeito do clipe do Sidoka Ficou da hora, curti demais Bagulho ficou lindo E tamo junto, rapaziada, se você curte meus vídeos Já se inscreve no meu canal, deixa o like E comenta músicas pra me trazer reação Fechou? Um beijo